É o bis, Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Pra festinha dos papai, os copão é caprichado, deixa tudo organizado Os paço atrás as bebida e as mina atrás as amiga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ô moleque tá difícil, postura é lixo, varar no jangadeiro chama a elite marido Ô moleque tá difícil, postura é lixo, varar lá no imbé chama a elite marido Varar no capão chama a elite marido Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Na pra festinha dos papai, os copão é caprichado, deixa tudo organizado Os paço atrás as bebida e as mina atrás as amiga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ô moleque tá difícil, postura é lixo, varar no jangadeiro chama a elite marido Ô moleque tá difícil, postura é lixo, varar lá no imbé chama a elite marido Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga Ai que delícia, ai que delícia, social de verdade é com as mina louca de pinga ass is itis ass is itis ass is itis ass qi ass ass ass